1, 2, 3, gravando Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama E hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje por ciúme eu vou despeito Acha-se do direito de querer me humilhar Quem és tu? Quem fostes tu? Não é estrada Se na vida eu fui errado Não é estrada também Pouco importa se aos teus olhos eu estou morto Pra me morrer sim Também Também Não é estrada também Não é estrada também Não é estrada também